Que a graça de Deus esteja sempre contigo Estarás com ele, seguindo a luz, a luz de Jesus Que a graça de Deus esteja sempre contigo O importante e poderosa é a mão de Deus Seguro suas mãos, caminharás feliz pela estrada De ouro dos céus, serás meu caminho Se seguir a minha luz, a luz do seu destino Minha voz, que está dentro de ti Espírito Santo da vida, da luz de Jesus Minha voz, que está dentro de ti